Você já sentiu que investir não era pra você? Por que é que tem que ser assim? Na rico é mais fácil sim Investir sem taxa No app que arrasa A rico é assim com você Mais recomendações De tesouro a ações A rico é assim com você Mais liberdade e menos barreiras Entre você e um jeito melhor de investir Pense rico! Tchau!